É fato, nenhuma mulher gosta de ter pelos no rosto, pelo amor de Deus, né gente? E não é pra menos que hoje em dia existam tantos métodos que prometem se livrar dos indesejáveis pelinhos. E como a missão do Sempre Bem é informar, preparamos uma matéria que vai desvendar de uma vez por todas o universo da defilação facial. Vem comigo! De longe, os temíveis pelinhos no rosto podem quase passar despercebidos. Ah, mas basta olhar com mais cuidado, aproximar mais um pouquinho que... Opa, olha lá! Nem mesmo as estrelas hollywoodianas escapam do problema. Há atriz Kate Winslet que o diga. Mas tá tranquilo. A boa notícia é que esses pelinhos faciais podem ser eliminados de várias formas. Confira agora os principais procedimentos e escolha o ideal para você. Eu indicaria cera fria, né? Porque a cera quente, ela pode causar manchas, né? Queimaduras. Então eu indico cera fria e que após o procedimento de defilação, coloque um protetor solar pra proteger essa pele. Sempre vai doer mais do que qualquer outro método. A única forma de aliviar é colocar um gel pós-depilação, a base de camomila que é calmante, né? É uma forma de aliviar. Com 10 dias você já começa a perceber que o seu pelo já vai estar aparecendo. Então com 15 dias você já vai ter que estar removendo esse pelo de novo, porque ele já começa a te incomodar. Segundo o método, pasta húngara. Uma espécie de cera mais moderna, menos agressiva. Não irrita, não tem nenhum tipo de problema. Ela é apropriada realmente pra aquelas pessoas que tem só a penugem, que quer que diminua. O tempo dela demora mais ou menos de 20 a 30 dias e quando começar a nascer o pelo, ele começa a nascer bem fininho. Ela é 3 em 1, ela remove o seu pelo, ela esfolia e ela hidrata. Ela age somente no pelo, ela não gruda na sua pele. Ela age diretamente no teu pelo, então também vai sentir menos dor. Hoje nós estamos dedicando ela pra depilação do rosto. Terceiro método, linha ou depilação egípcia. Com a linha não entrava, né? Realmente ela tira, ela não deixa o pelo ficar muito resistente. Dói um pouco, mas compensa a dor. Quarto método, lâmina. Sem mitos, hein? Pode sim ser uma boa opção para as mulheres. A gente pode falar aqui que a lâmina, sem dúvida, é um método muito seguro pra quando você tem aí pequenas áreas a raspar. A grande vantagem hoje é que as indústrias estão investindo cada vez mais em tecnologia. Então você vê hoje, por exemplo, 3 lâminas com fio de aço, com alto poder de corte. E além disso, elas trazem um cosmético associado. Aquela fita que fica na superfície das lâminas, aquilo ali é um cosmético que deveria, então, ser umedecido. As pessoas que usam lâmina em casa, então, devem molhar, devem umedecer essa região. Pra logo em seguida, aplicar sobre a pele, que também deve estar úmida. A lâmina, ela não tem o poder de engrossar, ela não muda a anatomia do pelo. O que vai acontecer é uma falsa ideia de que tá mais grosso, porque vai aparecer do lado de fora a parte mais grossa do pelinho que ficava antes guardada dentro do poro. E agora ela vai ficar externada. Quinto método, fotodepilação. Na fotodepilação, enquanto você tá fazendo, a luz, ela retarda a fase do crescimento do pelo. E isso faz com que o pelo não se multiplique. Então, enquanto você está aplicando aquela luz, a luz vai diminuindo a força de crescimento do pelo. Mas na hora que você parar de fazer, esse pelo volta a ter a mesma força e vai produzir um pelinho grosso, normal, do jeitinho que ele era. Então, é aquele falso resultado. Sexto método, depilação a laser. Uma solução definitiva. O laser, ele elimina a célula produtora do pelo e você acaba de uma vez por todas com aquela região incômoda de pelos na face. O grande diferencial é que ele age diretamente na célula que produz o pelo. Então, logo que você faz, estando o pelo na fase correta, uma única sessão já resolve. Viu só quantas opções? Agora, se você tem pouco pelo no rosto e quer só dar aquele retoque, pode também lançar mão da boa e velha pinça. Neste caso, vá com calma para não correr o risco de lesionar a pele. Neste caso, vá com calma para não correr o risco de lesionar a pele. Neste caso, vá com calma para não correr o risco de lesionar a pele. Neste caso, vá com calma para não correr o risco de lesionar a pele. Quanto pelo menos ela pode, é e é o risco de lesionar a pele. Costo com calma para não correr o risco de lesionar a pele. Neste caso, vá com calma para não correr. Obrigado.